Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. E hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Palavras que Transformam Lições da Bíblia para uma Vida de Amor e Liberdade. Melhor, não vou falar para vocês não. Falaremos para vocês porque estou junto com o autor da obra, meu querido amigo Cacau Marques. Seja muito bem-vindo, Cacau. Fala, pessoal. E aí, Iago? Prazer estar aqui. Obrigado por me receber aqui. Obrigado por me trazer aqui para falar sobre esse livro. Tamo junto. Prazer é nosso. Simbora. Cacau, a pergunta, seu nome é Carlos, né, Cacau? Carlos Marques, é isso? Meu nome é Carlos, Carlos Marques. Não tinha um amigo chamado Frederico Ângelo para escrever esse livro junto comigo. Cara, se o nome do Ângelo Basso fosse Frederico, ia ser interessante. Frederico Ângelo. E com aquela barbona assim, ia rolar uma suspeita. Você sabe que você já veio aqui, né? A gente mora muito perto, né, do Ângelo, né? Não dá 20 minutos até a casa dele. Poxa, se fosse Ângelo... Ô, rapaz, faltou pouco, faltou pouco. Será que é Frederico Ângelo? Sei o negócio do Frederico Ângelo. Poxa. Cadê o Brê? Eu vou mandar uma mensagem para o Basso aqui. Calma aí. Ele está lá na Inglaterra agora. Ele deve estar... Não, esse horário... Ele está na Inglaterra ainda, hein? Aí, ó, ainda tem essa. Ô, Ângelo, tudo bem? Eu sei que você está aí na Inglaterra, mas se me perguntar, o teu primeiro nome é Ângelo mesmo? Por favor, me diz que teu primeiro nome é Frederico. Por favor, que o nome é Frederico Ângelo. Seria uma piada muito excelente com o Cacau Marques. Eu preciso muito que seja. Me dá um feedback. Valeu. Cara, queria, queria, queria. Mas o seu pai ou sua mãe eram fãs do Calmaques ou o quê? Como é que é o... Não, meu sobrenome é Carlos. O meu sobrenome é Marques. Meu nome é Carlos. O meu pai é Carlos também. Mas o meu pai é mais conhecido pelo primeiro e o segundo nome dele. Porque ele... Minha avó quis homenagear um médico lá que ela conhecia. Acho que quem fez o parto, não sei. Que chamava Vatter. Então, meu pai é Carlos Vatter. O pessoal chama ele de Carlos Vatter. Chama pelo... Que são dois nomes, não é sobrenome, né? E... Então, apesar dele ser Marques também, o Carlos Marques fica sendo eu. Mas aí eu uso o Cacau, então fica Cacau Marques. Ah, cara. A história seria muito mais legal se houvesse alguma coisa soviética no meio aí. Não, meu pai veio fugindo e tal. É, eu... Não vou fazer igual aquela cantora, né? A Patrícia Marques, que trocou o final pelo X, né? Ah, foi? Seria uma coisa de estilo até. Já que o X tá na moda, tá até no Twitter, né? Mas... É, não, não, não. Aí virão acusações que nós não queremos ter que lidar com elas. É, aí vai dar problema. Cacau, piadas. É sempre bom começar o vídeo com uma piadinha, né? Ah, lógico, lógico. Não querendo reforçar estereótipos cearenses, né? Mas sempre é bom. Grande capital do humor do Brasil. Isso é verdade. Eu sempre digo que eu me... O pessoal pergunta, Iago, como é que você faz pra ter tanto bom humor nos vídeos? Eu digo, eu tô sempre tentando ser sério nos vídeos. É verdade. Eu tô o tempo todo tentando ser sério. Eu só não consigo, entendeu? Só sai diferente. Mas, Cacau, você escreveu pela Mundo Cristão este material chamado Palavras que Transformam, que pra mim, vou dizer assim, é uma das introduções à Bíblia mais gostosas de ler, mais convidativas que a gente tem em português. É um material que basicamente apresenta a Bíblia, de forma geral, do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse, em 25 capítulos, se eu me lembro bem. Isso. Isso aí. Leio o livro mesmo, não esqueci, não. E apresenta a Bíblia de forma extremamente simples, de forma agradável, de forma convidativa, como uma forma de atrair pessoas ao que é a Bíblia, do começo ao fim, com leveza. Do dia que veio a ideia de escrever mais uma introdução à Bíblia, já que temos muitas, e escrever uma introdução à Bíblia desse jeito, especificamente. A princípio, não era pra ser isso, na verdade. Eu fui convidado pela Mundo Cristão pra gravar uns podcasts no lançamento da Bíblia 365, né? Sim, enviamos ela aqui no canal, tem vídeo sobre ela. Particularmente, eu acho uma proposta muito legal. Logo no primeiro ano da Bíblia, eu já tava lendo ela, né? Também pra fazer o podcast, mas não só isso, também com a minha leitura devocional. Acho legal a maneira como eles organizaram ali as leituras. Mas eu tinha sido convidado pra gravar esses podcasts, e a ideia era, a cada 15 dias, lançar um podcast com reflexões sobre um texto daquela quinzena. Então, eu fui fazendo isso, mas eu tive um pouco de preocupação de não pesar muito em um livro. Só, por exemplo, tem salmos todo dia, né? Eu poderia acabar passando o ano inteiro falando só de salmos, né? Então, tomei uma preocupação por não fazer isso, tentar equilibrar mais ou menos o Antigo e o Novo Testamento. E também, uma coisa que me preocupou naquela época, era que essas leituras diárias, às vezes, elas vêm muito sem contexto, né? Claro que a pessoa vai ler, ela vai acabar lendo tudo, mas, às vezes, ela entrou no livro ali e tá um pouquinho meio perdida, né? Então, eu faço sempre questão de fazer uma conexão com o livro todo, já que eu teria que falar um texto a cada 15 dias, né? Então, eu ia escolher um texto e ia fazer uma reflexão que incluísse no contexto do livro todo, falar um pouquinho do livro e tal, pra aquela leitura da pessoa que tá lendo e acompanhando o podcast fosse um pouquinho mais enriquecida nesse sentido. Depois de um ano que o podcast tinha sido lançado, foi um ano todo lançado em 2021, né? E em 2022, mas já pro fim de 2022, a Jaque, que tava na Mundo Cristóvão à época, entrou em contato comigo e falou, pô, você não quer que a gente lance isso em livro e tal? O Bibo tinha dito pra mim que isso ia acabar acontecendo, mas eu não tinha nenhuma garantia, né? Eu falei, bora, né? Vamos trabalhar nisso. Então, aí, junto com o Daniel, a gente trabalhou em cima dessas reflexões pra lançar em livro. E aí, na ordem dos podcasts, a gente não tá na ordem canônica, né? Porque como todo dia é antigo, novo, provérbios e salmos, né? Acaba que eu podia escolher de qualquer um, então, às vezes, ia no antigo, ia no novo e tal. Então, no livro, a gente resolveu colocar na ordem canônica mesmo, pra ficar mais assim. E aí que eu percebi que por tentar dar esse contexto mais do livro todo, ele acabou dando também esse ar de ser quase que uma introdução à Bíblia, né? Como um texto bíblico unificado pela inspiração divina, né? A princípio, não era essa ideia. Essa ideia era só reflexões, né? Reflexões, assim, pontuais. E no final, acabou ficando uma coisa um pouquinho mais conectada, eu acho. Eu gostei desse, dessa maneira como ficou. Ah, ficou muito bom, Cacau. Ficou muito bom porque você tem aqui uma forma de trazer pessoas que, às vezes, não têm ainda contato com a Bíblia, a um contato muito mais agradável. A gente tem algumas introduções à Bíblia em português, algumas muito boas, algumas mais acadêmicas. Você pode pensar no livro do Paulo On, Em Deus Falou a Língua dos Homens. Você tem algumas introduções que tendem a ser mais pastorais, mas também tem um peso um pouco mais técnico, é um texto um pouco mais frio. Você pensa no livro do Gordon Fee, tem o livro do Thea Carson também, que introduzem a Bíblia, o Entendes o que Lês, que é mais hermenêutica. Bom, a gente tem vários livros em português que introduzem a Bíblia, mas esse, no seu livro, tem uma pegada diferente. Porque para quem escrever mais um livro que já existem livros iguais como esse em português, mas a partir do momento em que você faz um chamado mais convidativo, um texto mais agradável, um texto mais palatável, um texto que resume todos os livros bíblicos praticamente de forma gostosinha de ler, cara, eu tenho um material introdutório da Bíblia maravilhoso para dar na mão de novo convertido na minha igreja. De pessoas que estão começando a entender um pouco melhor a Escritura, que estão começando a se aproximar da Palavra de Deus. E isso faz que, para mim, como pastor, esses livros seriam realmente úteis, que vira talvez a primeira ou segunda leitura de pessoas que querem começar a conhecer mais a Palavra de Deus, começar a conhecer mais a Bíblia. Às vezes a gente só consegue dar um comentário bíblico na mão de alguém, um bíblio de estudo na mão de alguém. E às vezes a gente não tem um material que seja introdutório. Cara, pastor, eu cheguei agora na fé, eu não consigo entender direito a Bíblia. Eu estou neste momento discipulando um homem, é um senhor de quase 60 anos, ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue entender João. Por exemplo, ele está lendo o Evangelho de João e ele tem dificuldade de entender o Evangelho de João. Poxa, eu tenho um material que vai ser muito útil no processo de dizer, cara, está aqui, isso aqui vai te apresentar a Bíblia, te apresentar a grande história da Escritura de forma bem mastigada, de forma bem atrativa. Faz com que o material como esse seja muito bem-vindo no mundo literário brasileiro e é muito interessante saber que não era a sua intenção. É, fazer um livro assim. Assim, quando, na época dos podcasts, eu já pensava em ser um público que talvez não tivesse o conhecimento bíblico tão profundo assim, né? Porque eu acho que tem um pouco a proposta da Bíblia 365 de ser o exercício, primeiro, às vezes, de alguém de ler a Bíblia inteira, né? Muita gente não lê porque é meio confuso, né? Você tem que ficar passando ali os textos e tal. Nem é confuso, né? Mas às vezes a gente usa desculpas para não lidar com isso, né? E ali não tem desculpa, já está tudo na sequência. Então, eu fiquei com isso na cabeça também. Olha, tem gente que pela primeira vez vai cumprir essa leitura toda da Bíblia. Então, eu pensei nisso também nisso. Então, o Tom, acho que estava mais ou menos a ideia. A ideia de fazer, de soar como uma introdução bíblica, isso veio depois mesmo. A princípio, não era a minha preocupação. Estava pensando só em meditações que fossem úteis e inspiradoras. Mas aí, para isso, tinha que dar o contexto. E isso aí, dando o contexto, acabou que a coisa ficou mais conectada, assim. Logo no começo do livro, você usa uma ilustração maravilhosa para falar sobre as expectativas erradas que a gente tem ao se aproximar da Bíblia. Então, um cara dá um livro de receitas, de presente para um amigo, e o amigo responde o seguinte. Olha, não leve a mal não, mas eu não gostei do livro que você me deu. O roteiro é confuso. Os capítulos não parecem guardar relação entre si. Eu já li algumas dezenas de páginas e ainda não consegui identificar o protagonista da história. E aí, qual o problema? Você não pode pegar um livro de receitas e ter a expectativa de que os capítulos sem correlação entre si e que há uma história coesa. É um livro diferente. Como é que a gente pode se aproximar da escritura? Quais as expectativas erradas? Eu acho que... Esse é um problema sério. E eu acho que nós dois estamos em pontos... Partimos de pontos diferentes para depois se encontrar no ponto, acho que... De estar na... Na abordagem correta da Bíblia. Você já falou algumas vezes que você veio de uma tradição neopentecostal, né? Vim, vim de lá. E a maneira de lidar com a Bíblia era uma maneira super problemática, né? Era extremamente intimista, mas absolutamente não teoló. Exatamente, né? Então, acaba que... Bom, daqui a pouco eu falo sobre... E eu vim do outro lado. Eu vim já de uma tradição bem mais cerebral da Bíblia, né? De lidar com o texto, mas também sem o aspecto pessoal mesmo, né? Personal, eu ia falar um aspecto pessoal, né? De... A gente estava falando de academia antes de conversar aqui. É. O aspecto pessoal do... Do fato de que você não está lidando só com o texto. Você, na verdade, está querendo crescer numa relação com Deus, né? E eu acho que esses dois pontos, eles mostram problemas bem comuns do nosso tempo, da forma como nós nos aproximamos de maneira errada da Bíblia, né? Uma é com essa visão de um conhecimento que você detém e tendo esse conhecimento excelente, né? Assim como eu pesquisaria qualquer coisa, né? E cresceria em conhecimento. Claro que tem utilidade conhecer qualquer coisa, né? Ou quase qualquer coisa, mas... É... Não é só isso que a Bíblia está propondo, né? Ela está convidando para uma relação real com Deus na redenção que nós temos em Jesus Cristo. E o outro lado também, essa forma do Deus que está sempre respondendo aos meus anseios, está sempre respondendo só as minhas questões, as minhas necessidades, né? Então, essas são maneiras de tirar Deus do processo da compreensão de Deus, né? Você está tirando Deus desse encontro, né? E você está ou lidando Deus como um personagem de um livro e não como um ser real, inclusive que está se manifestando ali, se revelando naquelas páginas, ou então você trata Deus como uma espécie de solução para o seu interior abalado ou mesmo para as circunstâncias da sua própria vida, né? E não como um ser diferente de nós mesmos, né? Então, eu, nessa ideia da relação, eu acho que a gente tem uma boa visão do que é a Bíblia, sabe? E eu vejo muito isso na nossa lida pastoral, né, Iago? Na nossa lida pastoral, se tudo dependesse só da nossa compreensão das coisas e não da ação de Deus mesmo, né? A gente estava perdido, né, cara? Agora também, se não tiver compreensão, a gente não sabe com o que Deus a gente está falando, né? Então, são essas coisas assim, vamos dizer, a despersonalização de Deus que acontece de duas maneiras muito claras para mim, né? Uma é você coisificar Deus, é transformar Deus numa coisa, e a outra é você mesmificar Deus, é transformar você numa extensão de si mesmo, né? Essas duas coisas que são dois perigos bem frequentes e duas maneiras bem erradas de se aproximar das escrituras, né? Isso é muito mais profundo do que você fez parecer ao dizer de uma forma tão tranquila e calma, assim, porque é muito sério isso, eu posso ler a escritura tratando Deus como se ele fosse não uma pessoa com quem eu me relaciono, mas uma série de ideias que eu absolutamente tenho acerca da vida, ou possivelmente ter um relacionamento absolutamente tão extremamente ansioso por pessoalidade que eu ignoro o conteúdo objetivo dessa pessoalidade. Ao invés de eu enxergar Deus como um outro, eu enxergo Deus como uma extensão de algo que há em mim, de expectativas que há em mim, porque eu olho para a escritura de uma forma que não é verdadeira. Rapaz, Cacau, olha, dá um risco para o Instagram, muito bom isso aí, hein? É tão personalista, é tão personalista, isso aí estava na introdução do outro livro que eu estava escrevendo, mas só acabei que eu terminei de escrever. Mas isso é uma coisa, isso fica uma coisa tão personalista que acaba que Deus se torna eu mesmo, né? Porque, e é uma coisa que eu acho interessante nisso, Iago, assim, o conteúdo doutrinário da fé, ele realmente afirma a alteridade de Deus para mim, né? E isso é basilar para nós, para a nossa tradição cristã, e eu não vou dizer para todos, mas acho que, mas especialmente a nossa, centrada na Bíblia, de que a Bíblia não é produto de mim mesmo, né? Isso é muito importante. Então, como a Bíblia não é produto de mim e também não é, em última instância, produto da humanidade, ainda que passe pela humanidade, tenha as características da humanidade, mas a sua fonte última é Deus, isso faz com que, ao lidar com as verdades da escritura, eu esteja lidando com algo que é exterior a mim. Então, eu não caio nesse problema de Deus ser só uma extensão de mim mesmo, né? Que é uma tentação frequente também para todo mundo. Eu poderia aqui elencar problemas eclesiásticos que são fruto desse erro, mas eu poderia também elencar muitos problemas pessoais que são frutos desse erro. Várias vezes que eu erro nisso, né? Então, tem que ficar meio esperto nisso aí. O tempo todo voltando para a escritura como uma palavra de Deus mesmo, né? No final, certos estavam os antigos, né? É Bíblia com a palavra de Deus e acabou. É, isso aí, isso aí. Então, quer dizer que essa galera do Bivotal, que não é liberal? Não. Eu ouvi esse negócio do submundo do Twitter, chegou em algum lugar aí que essa galera do Bivotal. De vez em quando chega. É, de vez em quando chega. A gente, assim, não ficou, a gente, você acho que também já aprendeu não ficar muito ansioso com essas coisas, né? De vez em quando chega, a gente fala assim, quem tiver interesse em saber, vai saber, né? Quem não tiver, vai... Cara, você falou uma coisa aqui no livro? Diz assim, há maneiras de estudar a Bíblia que não nos aproximam de Deus. O fim da Bíblia é um encontro com Deus. Devemos lê-la com essa convicção relacional. São as palavras daquele que nos ama com amor perfeito. Amor revelado de maneira indubitável na cruz. Como é que a gente pode se aproximar da Escritura e isso não nos aproximar de Deus? Então, o versículo que eu uso aí é quando Jesus está falando com os mestres da lei, né? E eles falam, vocês julgam conhecer as Escrituras, né? Mas elas falam de mim, né? E vocês não estão se aproximando de mim, né? Ou estão se aproximando só para me afastar. Isso, João 5, 39 e 40. É, exatamente. E eu acho que ali tem um modelo, acho que não é o único, eu tanto, nem me detei tanto no versículo ali porque eu só quis dizer, olha, tá vendo? Tem jeito de ler a Bíblia errado, né? Eu não quis me deter tanto ali em cima para falar qual que era aquele jeito específico, porque tem vários jeitos de ler a Bíblia errado também. Mas naquele momento específico, em outros, toda vez que você ignora a Bíblia nesse aspecto relacional, vai criar um problema. E eu sei que essa palavra é meio complicada, eu sei que ela é meio complicada, mas eu meio que insisto nela um pouquinho e correndo o risco, às vezes, de ser mal compreendido. Porque existe uma teologia chamada teologia relacional que não é a minha, né? Que é mais ou menos uma filha ou uma parente da teologia do processo, né? Não é a minha de maneira nenhuma. E aí a teologia é cabeça. Quem tiver perdido aí é teologia é cabeça. A gente faz vídeo sobre isso no futuro. Exatamente. Não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é existe uma preocupação desde o início da escritura em contar uma história em primeiro lugar, né? Ela está contando uma história. Não é só isso que ela faz, mas ela está também contando uma história. mas em estabelecer o lugar do leitor, o lugar da comunidade que participa daquela história em relação com Deus, numa relação com Deus. E isso é muito fácil de ser ignorado porque a dinâmica da religião às vezes ignora essas coisas, né? Não só da religião cristã, da religião que, em geral, ignora essas coisas. Ignora essa ideia de um relacionamento com Deus mesmo dentro de uma história. Um relacionamento muito pontual no presente, né? Mas não dentro de uma história que conecta os fatos do passado e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. Então, quando os mestres da lei lá, os fariseus, se aproximavam da escritura, mas se afastavam de Jesus, eles estavam ignorando o que a escritura, o que a lei falava pra eles sobre a necessidade de um salvador, sobre como toda a liturgia do perdão não era só uma liturgia do perdão, mas ela também era narrativa. Ela também era sobre o caráter de um Deus misericordioso, né? E isso estava muito na escritura. E eles sabiam disso, eles mencionavam isso, eles tinham esses ditos, eles falavam, eles entendiam isso. Mas quando o salvador de fato chega, quando vem a conclusão do sacrifício, quando vem ali o sacrifício definitivo, que ainda não tinha acontecido, Jesus está falando antes de morrer, mas já estava apontando pra isso, eles não vêm dessa maneira. Eles querem... Essa história não se desenvolve, eles querem mantê-la no passado quase que como um mito. Sabe aquela ideia do tempo mítico, né? Que eles são das outras religiões? O mito está lá atrás, ele não é histórico. A história é outra coisa. É quase que, às vezes, pensando assim, né? Ou então que essa redenção vai se manifestar na nossa relação aqui como nação com Roma e a nossa vitória sobre eles e tal. O verdadeiro agir de Deus misericordioso e do verdadeiro cordeiro é ignorado, né? Aquela palavra poderosa de João, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela é ignorada, né? E eu acho que isso pesa muito em nós também, né? E o evangelho, ele é sobre uma relação. Porque se ele está falando de perdão, perdão só existe em relação. Se ele está falando de reconciliação, reconciliação só existe em relação, né? Então, todo o linguajar da obra de Deus é um linguajar de relação. Eu não posso tirar esse aspecto quando eu vou ler a Bíblia, né? Eu não posso tirar esse aspecto de que tem um Deus santo e eu pecador e entre nós está se manifestando uma obra de amor acontecendo ali, né? Inclusive, a própria lei aponta para isso. Se você ler lá os 10 mandamentos, você vai ver os 10 mandamentos. Mas quando chega lá em Deuteronômio e vem o Shemá Israel, ele é sobre amor, né? Ele é sobre amar a Deus. E aí você fala assim, peraí, mas como é que eu boto uma lei mandando alguém amar alguém? Eu duvido que no seu casamento, Iago, o pastor chegou para você e falou assim, Iago, por que você ama a Isa? Você falou assim, porque eu sou obrigado, porque é lei. É, eu acho que ia ser pouco romântico essa história. isso para nós sequer seria amor, né? Mas o que está acontecendo ali? Por que Deus depois resume tudo falando amar a Deus, né? O que é isso? Porque de fato há um apontamento da lei para ir para além da lei, para ir para a relação de amor. É isso que a gente vê em Jesus. É uma lei que aponta para além da lei, que aponta para uma relação de amor em Jesus. Nisto nós conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. Então essa, e nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos, né? Então vai para além da lei para estar na relação. Então é uma lei que tem um fim na relação. Quando a gente ignora a relação, a gente se aproxima da Bíblia de jeito errado. A gente se afasta de Jesus, porque Jesus vai se tornar outra coisa e não o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Essa é a minha preocupação. Ela é uma preocupação muito pastoral, mais do que qualquer outra coisa. Porque a gente recebe pessoas na igreja envergonhadas porque são pecadoras. Elas podem se envergonhar em determinado momento, mas quando conhecem a graça, né? Ela não se envergonha do evangelho, demais, né? Elas temerosas porque foi enfiado na cabeça delas de que uma vez que elas caíssem em tal pecado não tinha mais como se restaurar. A outra ponta, né? Profundamente legalistas ou moralistas no sentido de julgar outras pessoas inferiores por causa da sua retidão, né? Tudo isso é maneira de ignorar a relação com Deus na interpretação das escrituras, né? Então é só nesse sentido que eu estou dizendo que é relacional. Eu, inclusive, na introdução aí eu falo que isso não deve acabar com a objetividade da leitura do texto. Na verdade, deve reforçar. E o exemplo que eu dou é de um homem no campo de batalha que deixou sua amada em casa, né? Quando a carta chega, ele está profundamente tocado de emoção para ler a carta da amada, mas isso não significa que ele vai tentar menos para as palavras. Pelo contrário, ele vai se dedicar ainda mais nas palavras reais escritas lá, né? Então é isso também. A gente é movido por amor para se dedicar ainda mais na interpretação bíblica e não menos, né? Ah, eu amo a Deus, então eu vou dizer que ele disse o que eu quero que ele diga. Não faz o menor sentido, né? Se eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, né? Se eu amo a Deus, eu quero saber o que ele de fato disse, né? Exato. Então eu quero ser muito fiel ao que ele está falando. Então isso é importante. Excelente. A ilustração que se usou no começo do cara que recebe um livro de receitas e ele reclama que os capítulos não parecem muito conectados. O termo bíblia, a gente sabe, vem de biblioteca, significa uma coleção de documentos. Não é uma história com começo, meio e fim de forma tradicional, por mais que haja uma grande história que perpassa toda a bíblia, mas são documentos diferentes, períodos diferentes, com autores diferentes para públicos diferentes. Nisso, o seu livro, por apresentar a bíblia, possui capítulos que lidam com coisas diferentes que nem sempre estão totalmente conectados. Mas existe uma conexão, porque existe uma conexão em toda a bíblia. Na sua introdução, você cita uma palestra do Cal Bar nos Estados Unidos, quando ele é perguntado você poderia resumir sua teologia inteira em uma frase? Vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Você poderia resumir o seu livro inteiro em uma única ideia? Sim. Na verdade, inclusive, antes de eu tentar resumir, eu vou contar uma história sobre o subtítulo aí. O subtítulo é Lições da Bíblia para uma Vida de Amor e Liberdade. Esse subtítulo foi uma proposta de título, na verdade. Foi uma proposta de título. Quem gosta de título grande é o Bibo, não eu. Eu gosto de títulos grandes também. Eu gosto de títulos grandes. Você tem muito livro, você tem livro com título grande, título pequeno? Tem, tem um pouco de tudo. Você não precisa de um chamado missionário é grande, né? É grande. Alvorecer de Deus é menorzinho. Fogo no parquinho. Você é menorzinho. Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coach. Eu acho que é o meu maior livro. Eu acho que é o meu maior título é esse. O Daniel falou, ele disse assim, olha, é meio difícil dar um título para esse livro porque ele está em muitas, são muitos textos. Eu lendo o livro eu entendo que ele está, essa ideia do amor e da liberdade está presente o tempo todo, né? E aí ele sugeriu esse título, né? Mas tem um capítulo aí onde eu falo de Neemias que chama Formados pela Palavra. O texto da Bíblia 3.6.5 é a nova versão transformadora, né? Então aí eu sugeri, não vamos colocar Transformados pela Palavra porque tem um capítulo Formados pela Palavra faz essa ligação e tem a ver com a Bíblia nova versão transformadora e tem a ver com o que eu queria mesmo falar sobre como a Bíblia é viva ela nos transforma mesmo a leitura bíblica nos transforma, né? Ele gostou depois levou lá para o conselho e eles sugeriram que não fosse na passiva, né? Transformados pela Palavra não fossem palavras que transformam que inclusive eu realmente achei bem melhor. Mas esse subtítulo é mais ou menos o que resume a ideia do livro todo, né? Que são realmente lições da Bíblia para uma vida de amor e liberdade. Eu entendo que Deus nos chama para o senhorio dele porque o senhorio dele está em oposição ao faraó e por faraó não é o faraó egípcio só, né? São todos os faraós do mundo que existem. Todos aqueles que nos prometem dar todas as coisas se prostrarmos ou adorarmos, né? Se prostrarmos ou adorarmos. Então é o diabo por trás disso tudo, né? Então eu realmente acho que então tem essa ideia de liberdade que Deus nos dá. A lei que Deus nos dá em Êxodo ela é a lei do libertador. Eu sou o senhor teu Deus que te tirou do Egito da casa da servidão. E quando a gente chega lá em Gálatas e talvez o capítulo de Gálatas aí e o capítulo de Salmos sejam os que trazem as ideias mais concentradas, né? Que orbitam as ideias orbitam ao redor desses capítulos. Ali em Gálatas está sendo dito também que é para a liberdade que Deus nos libertou. Só que essa liberdade ela não é uma liberdade para o nada, né? Uma liberdade para aquela angústia de Sartre, né? Ele fala que nós somos condenados à liberdade, né? Não é essa liberdade da angústia é a liberdade da vida. Ou seja, é a liberdade do Salmo 1 de sermos uma árvore plantada. Mas como é que uma árvore plantada é livre? Não, ela é livre porque ela está viva porque a moinha que o vento espalha não está plantada e está morta. Ela está sendo soprada pelo vento, né? Então a imagem que eu vejo no Salmo 1 é essa. A árvore que está plantada está presa no solo mas está solta do vento. O vento bate e não leva ela. A moinha está solta do solo mas ela está presa no vento. Ela não consegue resistir ao vento. Se o vento bate ela é levada, né? Então a gente tem que entender que não é se libertar de tudo mas é se prender no que dá vida. E o que dá vida é Deus, né? Em Gálatas a gente vê isso. Em Gálatas a gente é chamado à liberdade para a liberdade que Cristo nos libertou mas a gente não deve dar lugar à sensualidade porque isso também é prisão. E aí nesse momento no capítulo 5 Paulo fala assim ao invés disso o que você faz? Sirvam uns aos outros em amor e esse servir é o mesmo radical do substantivo e eu sei que não dá para a gente ficar fazendo esses exageros o tempo todo mas eu acho poético que no capítulo 4 ele fala de escravo e depois ele fala sirva escravizadamente uns aos outros em amor, né? Eu acho bonito isso porque no final ele fala assim no final o que ele está dizendo no final não, né? Ali ele está dizendo assim olha, você é livre para se prender em amor o Tim Keller no livro lá mais famoso dele lá do New York Times Deus Pródigo não, Fé na Era do Ceticismo Fé na Era do Ceticismo isso é, o Deus Pródigo é o mais famoso para nós crente, né? Fé na Era do Ceticismo é, Fé na Era do Ceticismo ele diz que o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe e eu acho que é isso acho que é a Bíblia nos convida para uma relação de amor em liberdade todo o resto é prisão e é menos amor em Deus a gente tem o amor porque Deus é amor e o amor que nos liberta liberta para quê? para nos prender em amor né? acho que é isso por aí que coisa linda, Cacau você já pensou em seu escritor? muito lindo muito lindo, cara muito poético e é basicamente o jeito que o livro funciona, cara seu livro é assim, cara seu livro tem essa poesia toda cara ó, deixa eu te falar um negócio o Ângelo respondeu o Ângelo respondeu? como assim, Frederico? não, não é Ângelo não é Ângelo por que seria Frederico? Frederico Ângelo não é Ângelo Ângelo, Ângelo poxa de onde? poxa, cara porque se fosse Frederico Ângelo seria legal porque tem o nosso amigo Cacau Marques que aí seria o Frederico Angels e o Cacau Marques entendeu? Frederico Ângelo e o Carlos Marques, cara excelente ia ser uma dupla sertaneja de primeira linha mas na faculdade de história foi a primeira vez que eu percebi na verdade eu tinha percebido no ensino médio com a professora de geografia mas a ideia do Frederico Ângelo foi na verdade um amigo na faculdade que o dia que fizeram o chamado e falaram Carlos Marques ele olhou assim e falou você é Carlos Marques? eu fiz história né você é Carlos Marques? só Carlos Marques aí cadê seu amigo Frederico Ângelo e pronto pegou gente palavras que transformam lições da Bíblia para uma vida de amor e liberdade é o novo livro do Cacau Marques e é um material extremamente útil e relevante primeiro novo é o livro de estreia do Cacau Marques olha só primeiro de muitos tenho certeza amei e certamente virão para abençoar a sua vida como vir para abençoar a minha vida o melhor link de compra certamente estará aí na descrição desse vídeo de Cacau o que quiser encontrá-lo encontra onde nas redes sociais cara no Twitter eu sou Carlos AP Marques tem um AP ali no meio para não ficar Carlos Marques não sem aposto sem nada e no Instagram sou Cacau P Marques e estou no YouTube no Bibotalk o tempo todo lá gravando toda semana o BT Papo o BT Papo é excelente inclusive está chegando um pessoal lá no comentário falando assim vim pelo dois dias de teologia vim pelo dois dias de teologia estamos sempre indicando os colegas aí eu acho que é lá do react que você fez a entrevista do Bial a galera vai chegar acho que até hoje até hoje e o Bibo não me dividiu um real dos royalties daquele livro essa semana ele bateu o livro mais vendido do Brasil foi cara o livro mais vendido do Brasil como pode caraca e é motivo de muita alegria muita alegria de ver boa teologia em tão longe e ver o pessoal do Bibotal produzindo tanta boa teologia Bibo você e todo mundo que está em volta lá do BT Cash você fez um vídeo maravilhoso sobre o livro do Melhor Anza também lançado pelo Mundo Cristão sim verdade Deus não é seu ídolo eu sou muito fã desse livro excelente material tive o prazer de escrever o prefácio ainda sim olha aí falta a gente lá a gente escrever uma coisa junto fazer uma dobradinha de teologia Bibo Talk fazer um negócio legal Takau muito obrigado até a próxima valeu valeu meu amigo um abraço tchau gente e você que nos acompanha aqui no 2D do Titologia não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo um cheiro no seu cangote e até a próxima tchau